Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça, Flávio Sacramento aqui, o louco das bíblias, fazendo aquilo que eu mais gosto, hoje dia de Mega Unboxing, ó, como vocês podem ver, material especialíssimo, estou muito feliz, porque quem sabe aí, né, o começo de uma grande parceria entre o canal Flávio Sacramento e a editora Inteligência Bíblica, você sabe de quem é essa editora? Já já eu falo pra você, fica aí até o final, porque eu vou abrir essa caixa, você já já vai entender, lembrando sempre do curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse, link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo, lembre-se gente, 11 módulos trazendo conteúdo, ó, espetacular pra você, além de concordância bíblica, dicionário e aplicativo do seu celular, tá certo? Fica a dica aqui do curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, pra falar Instagram, meu Instagram tá passando aqui, eu vou até lembrar pra vocês, que também vou deixar o Instagram da editora Inteligência Bíblica, que mandou esse presentinho, esse parta presente aqui pro canal, então, vou deixar tudo aqui na descrição, tanto o link da editora Inteligência Bíblica, como também do autor desses conteúdos que eu trago aqui pra vocês, fica aí até o final, porque vocês vão amar o último material que eu vou mostrar pra vocês, porque é uma bíblia, já vou dando spoiler, que vocês sempre me pedem aqui no canal, sempre não, tem um mês, ela foi lançada, e vocês direto nos comentários, tava deixando aqui, Flávio, traz a bíblia tal, Flávio, traz a bíblia tal, então aproveita o campo dos comentários, comentários, pra você, como sempre no Smagambox, dizer qual material você quer ver primeiro, o review, se você já tem esse material, qual a sua impressão, e se você já conhece a editora Inteligência Bíblica, se você já conhece a editora Inteligência Bíblica, você sabe que material é esse, que tem aqui nessa caixa, Chuck e Josefina, já estão, ó, já doidos pra abrir esse material, que eu quero mostrar aqui pra vocês, eu quero aproveitar também, esse momento, pra mandar um grande abraço, um grande abraço assim, pro Juliano Assunção, que faz parte da equipe, da editora Inteligência Bíblica, que, é, gentilmente assim, prontamente mandou material pra mim, ele só ficou me trolando, porque esse material era pra chegar com uma semana no máximo, chegou com 10, 11 dias, eu tava aqui já pra morrer, eu tava aqui chateado com ele, mas já fiz as pazes, eu já fiz as pazes, Juliano, coração pra você, obrigado, meu irmão, obrigado, de coração, por esse presente espetacular, então, sem mais delongas, eu vou já abrir o conteúdo aqui, tá, pra poder a gente conferir que material é esse que está aqui, eu já quero aproveitar pra dar outro spoiler pra vocês, é que, com a chegada desse material, só falta uma bíblia, pra eu fechar a coleção desse conteúdo, pra eu ter todas as bíblias desse conteúdo, quero ver quem é que já sabe o que é que eu tô falando aqui, sabe nada, sabe nada, sabe nada, que nada, principalmente o lançamento, principalmente o lançamento que foi feito desse material recentemente, e aí eu vou dar outro spoiler, o lançamento recente desse material foi direcionado para os jovens, melhorou aí o spoiler? galera, será que você sabe que material é esse que tá aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber, e a caixa, rapaz, que Juliano mandou aqui, é uma caixa bem fechada, viu, tá bem construída aqui, valeu, Juliano, protegeu, que foi uma maravilha, tá dando até um pouco de trabalho pra abrir, mas já abri, consegui abrir, consegui abrir, vou botar aqui a caixa, pra vocês acompanharem junto comigo, mas tem uma ordem, uma sequência aqui, pra poder eu tirar o material daqui de dentro, já disse pra vocês que é bíblia, então vocês já sabem que é bíblia, mas tem uma ordem pra eu apresentar, ó, a espera acabou, e agora aproveitando, vou dar já um spoiler aqui pra vocês, é, com a chegada desses materiais aqui, só falta uma bíblia que eu tô tentando conseguir, que ela é extra gigante na versão NAA desse material, eu acho que com esses spoilers aí você já sabe o que é, ó, eu já tenho ela, eu vou mostrar, vai, eu vou mostrar, vou mostrar, ó, a primeira bíblia é pras irmãs que vão amar, já dá pra ver aí, ó, é essa aqui, ó, a bíblia da pregadora pentecostal, tamanho médio, ah, meus irmãos, ó, amo bíblia, vocês sabem disso, ó, bíblia da pregadora pentecostal, tamanho médio, lacradinha, uma maravilha, a outra bíblia que tá aqui dentro da caixa, também, do pastor Ivaldo de Jesus, também do pastor Ivaldo, olha quem tá aqui, nossa, gente, a bíblia da pregadora pentecostal, ó, tamanho grande, tamanho grande, olha, já tem review dela, vou fazer um review atualizado desse material aqui, porque agora os vídeos do canal, se você ainda não reparou, estão em 4K, meus irmãos, é, 4K, alta resolução, se você ainda não sabia disso, fique sabendo, e se você quiser assistir esse vídeo em 4K, tem uma engrenagenzinha bem aqui, você vai clicar na engrenagem, vai clicar em resolução, e lá embaixo tá escrito avançado, você clica no avançado, aí vai ter lá a resolução em 4K, 2160, alguma coisa assim, por 60 FPS, aí você clica, aí você vai ver, ó, tudo em alta resolução, é, então tá aqui, ó, bíblia da pregadora pentecostal, bíblia da pregadora pentecostal grande, como eu falei pra vocês, a última eu vou deixar, fica aí, aí eu já tenho a do pregador pentecostal, ao meio da revista e corrigida, tá, já tenho a bíblia do pregador pentecostal, nova almeida atualizada, ó, com índice, já tenho, então como eu falei pra vocês, só vai faltar agora, a bíblia do pregador pentecostal, na, na letra extra gigante, essa daí eu tô correndo, pra ver se eu consigo a aquisição desse material, tá, e agora, pra você que ficou até o finalzinho aqui comigo, vocês estavam me pedindo aos montes essa bíblia, e, graças a, a editora Inteligência Bíblica e ao Juliano, consegui, sabe que bíblia é essa? Vocês já sabem já, olha ela aqui, ó, ó, a bíblia do jovem pregador pentecostal, eeeeee! Rapaz, eu tava atrás dessa bíblia um tempão, Juliano, muito obrigado, Inteligência Bíblica também, muito obrigado, e também ao pastor Eivaldo de Jesus, que teve essa ideia brilhante de fazer esses conteúdos, esses materiais maravilhosos, pra você que é pregador, pra você que é ministro, pra você que é pastor, o conteúdo dessas bíblias é sensacional, se você já tem alguma dessas bíblias, inclusive, a bíblia do jovem pregador pentecostal, deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber, inclusive, qual é a sua opinião sobre esses materiais, gente, se você já tem, se não tem, se gostou, não gostou, agora, eu queria deixar bem claro pra vocês, que esse material aqui, ele vai trazer mil e dois sermões, tá, e um curso básico de teologia ao final da bíblia, tá, curso básico de teologia ao final da bíblia, então, é um material espetacular, os sermões vão guiar você naquilo que, claro, o Espírito Santo é que vai te iluminar, gente, tudo isso aqui são ferramentas, pra que você monte seu sermão, de uma forma adequada, de uma forma coerente, de uma forma correta, é só uma ferramenta, é claro que você não vai copiar, ah, vou fazer a mesma pregação, você pode fazer um estudo, baseado nos sermões que tem aqui, mas que é um baita conteúdo, é, e se você, qual dessas bíblias você quer ver o review em primeira mão, é a bíblia do jovem pregador pentecostal, é a bíblia da pregadora pentecostal média, eu nunca tive uma bíblia dessa média aqui não, tá, eu tô aqui, feliz da vida com a editora e com essa parceria, tá, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, então, como você pôde ver, sempre eu me esforço pra trazer novidades aqui no canal pra vocês, então, ativa o sininho das notificações aí, se inscreve aqui no canal, compartilhe suas mídias sociais, pros seus amigos, pros irmãos da igreja, porque dessa forma você me ajuda a chegar aos 30k, vou falar em 30k, meus irmãos, ó, fiz aniversário ontem, os irmãos que souberam, eu não soube divulgar não, eu só botei uma postagem lá no meu Instagram, quem tá lá no meu Instagram me felicitou, eu quero agradecer de coração, em primeiro lugar, a Deus, e a vocês que estão aqui, do outro lado da telinha, sempre contribuindo aqui com o canal, comentando, compartilhando, comprando pelos links, porque se não for comprando pelos links, esse canal não consegue se manter, tá certo? Muito obrigado de coração. Quanto eu abri as bíblias? Não! Já viu série? Pois é, você vai esperar a cena dos próximos capítulos, pra poder você ver em logo, pra você ver assim, ó, de primeira qualidade, em 4k, o review dessas maravilhas de bíblias, tá certo? Eu fico por aqui, feliz da vida, a paz de Cristo Jesus pra você e pra sua família, um forte abraço, até o próximo vídeo, ó, review, unbox, batalha das bíblias, o Flávio Nils, consultorio online, e... Tchau, tchau, meus irmãos, dá tchau, meninas, fique na paz do Senhor, Jesus Cristo! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti